Saiu o corte aqui no quarto do Mira, Poucador está à venda, já faz uma semana que ele está à venda, né? Mas, 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 foi anunciado mais a público agora e tudo mais, tá ligado? Aí eles já mostraram os status pra ver se tem interessados, a princípio não tem ninguém interessado, porque senão já teria vendido, né? Cara, essa arqueira é insana, viu, mano? Olha, olha isso, cara. Que bagulho doido, véi. Pull Proc Crit Deck. A gente vai olhar pelos prints depois e dá pra ver melhor, mas olha isso aqui. Crit Deck. Quatro acidentes, que minha nossa. Pull Proc Reduce Deck. Full Proc Mine Deck. Mano, olha essa Eva. Só que essa Eva é batido o buff, tá? Procada, daí é com Proc. Proc é com a skill trigada, tá? Sem Cadol? É. Já vai comprar? Não sei. Se for que se pela metade é crime? Não, se o Matheus falou é isso aí, ó. Sem Cadol, ó, foi a proposta rolando aí, né, nos corredores do castelo. Full Proc Mine Deck. Eva Deck. 5,200 sem Proc. Full Proc Eva. 6k de Eva. Como é que é certo essa desgrama, véi? Mano, esse jogo... E pensar que isso não é o leite do leite game ainda. É o leite, mas não é o leite do leite. Ainda vai além, né? Bagulho doido, véi. O Hunters mandou aqui pra nós, os prints. Selling, Pocador X. Message me to who has intercessed series. Bye. So I can tell you to honor the character. Tá, ele tava vendendo aí e tal. Beleza, ó. Short tá forte? Muito forte, muito forte. Vamos lá. Todas as skills até ult no 10. Chuva no 11. Insana. Sapo no 12. 9, 10. 19. Nossa, tudo fome. Nossa, cê é louco, véi. Mais 7. Mais 4. Mais 3. Mais 5. Mais 1. 418. Pets. Drago. E esse Drago tentou ir pro tier 4 algumas vezes, hein? Não foi. Já tá estacado azar. Vai comprar? Que jeito. Negais na Mega Senna comprava. Cara, essa negociação do Pocador tá rolando há pelo menos uma semana que ele quer vender a conta. Eu sabia, inclusive. Só que eu não ia vazar em live, né? Agora que eles anunciaram publicamente. Muito caro o Pocador? Cara, eu acho um valor da hora, mano, pra conta. A conta vale isso aqui, tá ligado? Tá da hora. O Pocador morreu por ter dado, o Petschado tiltou. Na verdade não, galera. Ó, vamos lá. O Pocador já tava anunciando a conta quando ele tava no bloco 1, tá ligado? Na minha opinião, ele foi pro bloco 2 pra mostrar a conta, tá ligado? Botar a conta pra jogo contra os bonecos mais fortes da DTM e tal. Pra ver o real poder da conta, tá ligado? Porque no bloco 1, não tem nenhum Mega perto dele, nesse momento, entendeu? Ele já tinha oferecido a conta pra ser vendida quando ele tava no bloco 1. E na minha opinião, ele foi pro bloco 2 pra anunciar a conta, tá ligado? Pra botar ela pra jogo, a galera vê e tá, e vender mesmo, entendeu? Cara, e pensar que aí tem 510 negócio de mandala. Ó, e não pegou as habilidades ainda, mano. Tá fudido, né, véi? E o TTSpy pegou, véi? Olha que doideira, mano. Cara, isso aqui é muito late game, né, véi? Tá na minha conta do Hash? Nossa, a conta é bem melhor, mano. A conta é bem melhor. Tipo assim, essa conta aqui é pique top arqueira do mundo. Pau, pau com a... com Blank e Cilar, tá ligado? Mas é muito melhor, realmente. Essa conta é muito melhor. Não que a outra é muito, pelo contrário. A outra é sensacional, mas essa aqui, véi... Ah, olha os status, tá ligado? Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br